Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vambora Viver. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Joel. Eu sou Adri. Tem o Frederico, é nosso cachorrinho de estimação, está lá no Motorhome. Isso mesmo, nós moramos no Motorhome e viajamos pelo Brasil, tá? E mostramos tudo pra vocês. Nesse canal aqui está chegando muitas pessoas novas querendo saber da nossa história, como começou. Por isso que nós resolvemos gravar esse vídeo e contar um resumo do que é a nossa vida, do que é a nossa história pra chegar até aqui, tá? Tudo começou lá atrás, em 2017. Eu tinha uma Kombi, viajava com os cachorrinhos. O nome do projeto era Vira Lá Kombi. Depois eu vi a necessidade de mais conforto. Me desfiz da Kombi, comprei uma van e comecei a construção de um Motorhome numa Sprinter. Foi aí que tudo começou. entre eu e a Adri, na construção do Motorhome. Eu estava em Bebedouro, numa empresa de Motorhome, no E-Motorhome. E a Adri estava em Gijoca, de Jericoacoara. Em algum momento, alguém curtiu uma foto no Facebook e passou a... Joel curtiu uma foto minha, dando palminhas, falou linda, eu obrigado. E aí começou uma conversa no Mensage. Começou a conversar no Mensage, conversou, conversou, passou para o WhatsApp e passamos a ter um relacionamento virtual. Foi feito um pedido de namoro, vou te buscar aí. Enfim, a gente foi de sete a oito meses namorando virtualmente. A gente fez de tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. A gente fez de tudo. A gente bebeu junto cerveja. A gente sorria, a gente chorava. A gente sorria, a gente chorava. A gente trocava confidências. A gente pedia opiniões. A gente conversou durante sete a oito meses. E o que a Adri fala sempre é que isso fez com que a gente se conhecesse muito. Porque muitas vezes... Muito mais, né? Muito mais. Do que presencialmente, porque é o que tínhamos, né? Conversa. Conversar. Então... Então a gente passou a se conhecer muito. De repente, presencialmente, um namoro convencional, não existe tanto bate-papo para as pessoas se conhecerem. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Pode ser que vai acontecendo ao longo do tempo. E conosco, com a gente, foi mais rápido. Porque a gente conversava muito, contava muito. Horas e horas no videochamada. Contava as dores. Durante o dia também. Qualquer coisa que ele fosse fazer na van, ele já me mostrava. Pedia minha opinião. Acontecia alguma coisa com ele, ele já me contava. Acontecia alguma coisa comigo, eu já contava para ele. No final, a gente já estava conhecendo, percebendo pelo videochamada, quando o outro estava triste, quando estava feliz. Então, assim, a gente já estava se conhecendo muito, virtualmente. É, e o relacionamento virtual, ao contrário, né? De repente, muitas pessoas pensam. Ele pode ser positivo, sim. Nesse sentido que eu falei para você, você realmente conhecer as pessoas. Lógico, você tem que ter muito cuidado. As redes sociais, o mundo virtual, é muito perigoso, sim. Tem que fazer um filtro gigantesco, né? A Dri fez esse filtro, né, Dri? É, na verdade, quando a gente começou a conversar, que o Joel começou a falar, né, em namoro, eu comecei a pesquisar. Eu fui lá, como eu sabia que ele me falou que ele tinha um canal no YouTube e tudo, né? Eu já estava sabendo alguma coisa da vida dele. Eu fui buscar nos vídeos e eu vi muita gente falando muito bem do Joel, sabe? Foram só coisas positivas mesmo. Então, assim, comecei a assistir vídeos de outros casais que se conheceram também virtualmente, porque eu queria saber se essa coisa era de verdade, se valia a pena, se acontecia mesmo, sabe? Então, eu fui atrás. Ela fez uma varredura na vida do Joel virtual. E acaba que na internet tem muita coisa mesmo. Instrução de redes sociais, instrução dos dois canais do YouTube. É, e uma coisa que me ajudou muito também, é, ele, ele, o Joel é uma pessoa que, pra ele confiar na pessoa, ele tem que conhecer bastante. Ele só vai, é, dar um crédito se ele confia mesmo. No meu caso, é, seria um relacionamento, né? Ele me mandou um vídeo muito pessoal dele. Que isso, acho que só os familiares tinham assistido esse vídeo. Então, isso foi uma prova de que ele já tinha um sentimento e que eu poderia confiar realmente no Joel. Enganei direitinho, ela. Brincadeira, galera. Então, o relacionamento virtual, ele, ele, ele funciona sim. Ele pode ser positivo sim. E ele pode ser negativo sim, assim como um relacionamento presencial. Tudo vai de você encontrar a pessoa certa, tudo vai de você, é, buscar informações, né? E sentir que se aquilo é verdadeiro, se não é, isso vai de cada um sentir isso, buscar isso. Normalmente, acho que as mulheres têm mais medo. É, os homens são mais, mais, digamos assim, mais, tô nem aí, né? Tô nem aí. O que vê é lucro, entre aspas, digamos assim. A mulher tem mais cuidado, né? A gente começou... Morrar as exceções também. Sim, a gente começou a conversar, é, entender o que o outro queria, pra ver se batia, né? E a gente queria a mesma coisa. É, a gente queria a mesma coisa. E eu, e eu, eu estava construindo o motorhome pra morar no motorhome, morar viajando pelo Brasil. E ela aceitou, quando eu falei pra ela, ó, vou te buscar, e ela aceitou. Eu vou com você. Então, aí pronto, aí ferrou tudo. Aí deu tudo certo, casou, né? É, daí eu saí e terminei o motorhome. Terminando o motorhome, nas redes sociais, eu comecei a postar o que eu estava fazendo, o caminho que eu estava seguindo. E muitas pessoas perguntaram, Joel, o que tá acontecendo com você? Joel, você tá louco? Ah, tem coisa aí. Muitos falaram, né? Por quê? E eu não queria também que ninguém soubesse antes da gente se encontrar. É, eu não falei pra ninguém, né? A gente combinou assim. Eu não falei pra ninguém. Então, eu saí e fui postando nas redes sociais o que eu estava fazendo, onde eu estava. E eu estava subindo muito rápido, são 3.800 quilômetros. 3.800 quilômetros, eu estava subindo muito rápido. Em 3.800 quilômetros, eu faria em um mês, sei lá, ou mais. Cadenciando, conhecendo os lugares. E a ansiedade cada vez maior dos dois. Exatamente. As pessoas perguntando, Joel, o que tá acontecendo com você? E era isso, né? Eu estava acelerando pra chegar em Gijoca, pra pegá-la, pra gente começar a viver uma vida juntos. Isso é loucura? Lógico que é. Com certeza é um relacionamento virtual. Você conheceu a pessoa virtualmente, você vai buscar a pessoa pra morar no motorhome. Isso é loucura. Principalmente dela. Então, dos dois, né, meu amor? Mais sua. Mais sua, porque eu já vivia isso, eu já conhecia isso, eu já sabia o que era o motorhome, eu já sabia o que eu queria. Ela não. Ela, além de não saber quem eu era, sabia virtualmente, mas ela não sabia o que era o motorhome, ela não sabia o que era morar no motorhome. Então, loucura pra ela, sim. E algumas pessoas me perguntaram assim, ó. É, Adri, e como foi quando vocês se encontraram? Porque você só conhecia ele virtualmente? É o que eu respondo. É como se eu já tivesse estado com ele antes. Mas, pra mim, não deu diferença nenhuma, né? E até o Joel brinca, porque na época eu não enxergava. E eu marquei de encontrar com ele num posto de gasolina, na entrada de Gijoca. Ele falou mais ou menos o horário que ele chegaria, e eu me preparei toda, né, e tal. Me arrumei e fui encontrar. Só que ele chegou primeiro que eu, eu achei que eu fosse chegar antes dele. E eu vi aquela van, mas como tudo era virtual, eu não tinha nada de adesivo na van, era só branquinha e tal. Aí eu olhei, sem enxergar o sol forte, eu fui embaixo da conveniência. E ela não enxergava direito também, né? Aliás, ela não enxergava, já já a gente conta a respeito. E aí você acenou, parece pra mim, né? Eu buzinei, acenei, e ela ignorou. Não, aí eu olhei assim, aquela pessoa, mas eu não enxergava que era o Joel. E eu fiquei na dúvida se era a van, porque no vídeo parecia maior. Eu achei muito pequena a van. E aí eu acho que eu fiz assim. Aí eu fui pra sombra, eu olhei, eu acho que é, eu vou arriscar, mas mesmo assim eu fui devagarinho. Aí que era outro, né? Aí quando eu cheguei lá, eu abracei, beijei, 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 beijei. Ele falou, eu tô toda suada, eu tô indo a viagem, não tem problema. Eu beijei, beijei. Eu achei que você não me queria mais, algo do tipo que ele falou. Quando eu cheguei lá, que de certa forma eu ignorei, né? Ele achou que eu tinha ignorado, na verdade eu não ignorei, porque eu não enxergava mesmo. Ela não enxergava. Mas foi a mesma coisa, pra mim não... Parecia que eu já tinha encontrado com ele realmente. E daí, bem dizer de imediato, ela já foi morar no Motorhome. Ela tinha uma casa alugada lá, morava de aluguel lá, já tinha feito todo o processo de entregar a casa, de se desfazer de tudo que ela tinha, da maioria das coisas. A gente já tinha combinado tudo, o que um tinha, o que o outro tinha. Pra dividir, pra saber o que precisava comprar, o que não precisava. O que eu podia me desfazer. E a gente ficou 20 dias lá em Gijoca. Então foi um período que eu fiquei editando vídeos da construção da van. Então a gente aproveitou, ficou lá na beira da lagoa de Gijoca, Lagoa do Paraíso. E indo pra casa dela, voltando. Então teve esse período de adaptação dela no Motorhome, né? Porque durante o dia a gente passava o dia inteiro, preparava a nossa comida, o nosso café da manhã, tudo no Motorhome. Então ela teve um período de 20 dias pra se acostumar no Motorhome. Então é loucura, sim. E de lá pra cá a gente vem vivendo uma vida no Motorhome. Hoje fazem um ano e sete meses e um pouquinho. É, um ano, sete meses e um pouquinho. E o que que acontece? Conforme eu falei pra vocês, ela não enxergava e não enxergava mesmo. Ela tem um problema de nascença, né? Tinha, tem ainda, mas foi resolvido. E ela não enxergava. E ela falava pra mim virtualmente que não enxergava. Só que o não enxergar pra mim é o que acontece comigo. Eu não enxergo, mas eu coloco o óculos. Ok, tá tudo bem. Ela não, ela realmente não enxergava mesmo com lente. Ela tinha 21 graus em cada olho. Só de miopia. Só de miopia. E mais cataratas, fumatismo. Então o que que acontece? Depois que nós saímos de lá, fomos visitar os lugares. Muitas vezes eu falava, um exemplo, né? Foi em Bahia Formosa. A gente estava vendo o surfista. Estava vendo o surfista surfando. E o golfinho indo atrás do surfista. Eu falava, ah, Adri, o golfinho indo atrás do surfista. Aí ela falou pra mim, que surfista? Ela não enxergava o surfista. Eu não enxergava nem as tartarugas gigantes que estavam nadando do nosso lado. A gente nadando. Eu falei, Adri, a tartaruga aqui do seu lado. Ela olhava e enxergava uma mancha preta. Sim. Que aí você enxerga. Porque tem a luz do sol e tem aquela sombra. Aí que eu fui perceber que ela realmente não enxergava. Não era aquele não enxergar igual do Joel. Era uma pessoa, bem dizer, cega. Quase cega. E teve situações no acostamento. Parar no acostamento por algum motivo. E no acostamento tem uma rampinha de grama, assim, né? Eu parava e ela fazia... Aquele medo, aquele desespero. O que foi, Adri? Isso vai cair no buraco. Não tinha um buraco. Tinha uma grama. Só que ela não enxergava um metro na frente. Um metro na frente, pra ela, já era um abismo. Porque não existia nada. Então, em locais com descida, por exemplo, até hoje. Mesmo hoje, nas trilhas que nós estamos fazendo aqui... É porque, na verdade, eu ainda não enxergo 100%. Melhorou muito, 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 muito. Mas a minha deficiência também é muito grande. Então, não deu pra corrigir 100%. Quando eu chegava nos lugares, por exemplo, o banheiro. Quando eu chegava nos lugares, ela falava assim, me leva no banheiro. No início, eu estranhava. Falava, levo. Achei que ela queria companhia pra chegar até o banheiro, né? Eu levava ela até o banheiro e, de repente, no mesmo dia, ela falava... Me leva até o banheiro? Me levo. Só que daí eu fui entendendo que não é companhia. Ela não conseguia achar o banheiro. E não conseguia mesmo. Ela não conseguia identificar as pessoas que chegavam perto dela... Não chegava o rosto das pessoas. Não conversasse com ela e, de repente, ela associasse a voz à pessoa. Então, a partir do momento que eu percebi isso, a gente começou a conversar a respeito de buscar alternativas pra mudar isso. Pra resolver a visão dela. Paralelamente a isso, tinha o netinho dela que estava nascendo. Então, a gente estava descendo de Gijoca, pelo litoral. Tinha o netinho dela que estava pra nascer. Ela queria conhecer. E nos falaram... Nós soltamos isso nas redes sociais a respeito do problema de visão dela e várias pessoas deram milhares de alternativas pra gente buscar. Inclusive em Porto Alegre, né? Isso. Então, nós falamos o quê? Tem que conhecer o netinho e em Porto Alegre tem o banco de olhos. Fomos conhecer o netinho, só que em Porto Alegre não era da maneira que a gente tinha informação. Foi, conheceu o netinho. A Joel aproveitou pra dar uma consertada, deu algumas coisas no carro que precisava. Foi coisa rápida. Foi coisa rápida. Foi coisa rápida, porque reveu a família. E nisso tinha outras opções. Em Porto Alegre não deu certo, ok. Quais as outras opções? Sorocaba. Muitas pessoas falando de Sorocaba. Sorocaba, a gente saiu de Porto Alegre, depois que fez tudo que tinha que fazer lá e partiu pra Sorocaba direto, né? Chegamos em Sorocaba, a gente nem se atentou, que a gente chegou numa sexta-feira. Era o quê? O que que era? Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Era feriado. A gente foi lá no hospital, o atendimento diminuído, né? Porque não tem... não é um dia útil. Aí passaram telefone, passaram outro, a gente conseguiu fazer pelo BOS, Banco de Olhos Sorocaba, resumindo tudo isso, tá galera? Lá tem três opções pra vista, no caso da cirurgia dela. Tem o particular, tem a clínica popular, que também é particular, só que um valor muito reduzido foi onde nós fizemos, né? Tem o convênio e tem pelo SUS. Pelo SUS demoraria anos e anos e anos. Tem seis meses só pra marcar a primeira consulta, que é tipo uma triagem. Que aí, dessa consulta, vai marcar pra um especialista. Então, seria muito demorado. Aí depois, a gente conseguiu agendar a primeira consulta pela clínica popular, aí o restante foi tudo pela clínica popular. Fez a cirurgia de uma vista, um mês depois fez a outra vista. Ficamos oito meses? Ficamos oito meses, né? Foi mais ou menos. Uma em agosto, acho que outro em outubro. Ficamos em oito meses na casa de um casal maravilhoso que nos acolheu. A gente tinha... Quando a gente chegou em Sorocaba, a gente chegou meio perdido, né? Porque a gente sabia que ia demorar, mas não sabia o quanto. E aí, como que vai ser, né? A gente queria resolver o problema, mas ao mesmo tempo a gente tinha essa insegurança. Onde a gente vai ficar? Aí, esse casal... Várias pessoas chamaram a gente pra ficar aqui na chácara, fica ali, não sei o quê. E a Ana e o Antônio chamaram a gente. Vem pra cá, tem a chácara aqui, não sei o quê. A gente ficou oito pra nove meses lá. Minha gratidão, a nossa gratidão por eles é eterna, né? É eterna. Porque graças a esse convite, graças a termos esse local pra ficar, é que a gente conseguiu passar oito meses e fazer todo o processo da cirurgia. Todo o processo da cirurgia tranquilamente, né? E hoje a Adri tá enxergando. Hoje a Adri vai no banheiro sozinha, em qualquer lugar. Ah, e você esqueceu de um detalhe nessa coisa toda. Não? Frederico? Quando fez todos os exames e marcou a primeira cirurgia, na verdade é assim, quando a gente tava chegando em Sorocaba... No dia da minha primeira consulta. O guerreiro, o guerreiro... Alessandro Guerreira de Vila Velha, um amigo nosso que tem motorhome também, tem uma história aí em função dos cachorros, né? O cachorro. Quando a gente tava chegando em Sorocaba, ele mandou... Joel, tem um cachorro... O Duque, que é o cachorrinho dele, né? Teve um filhotinho. Teve três filhotinhos. Você quer um? Aí a gente... Vou te dar de presente. Vou te dar de presente. A gente aceitou depois de uns dias, a gente conversando, né? Aceitou. E quando marcou a primeira cirurgia, a gente sabia... Fez todos os exames, marcou a primeira cirurgia, a gente falou assim, vamos buscar o Frederico em Vila Velha. Teve um espaço de um mês e pouco, eu falei, dá pra dar tempo. A gente subiu pra Vila Velha, mil e tantos quilômetros, e foi buscar o Frederico, que é o nosso dogzinho, né? Que pra quem acompanha nossos vídeos, acompanha aqui. Nosso filho de quatro patas. Nosso filho de quatro patas. Um cachorro maravilhoso. Enfim, é um cachorro que veio... Veio de maneira muito especial pra gente. É um cachorro muito, muito especial. Eu sou suspeito em falar em termos de cachorro, mas enfim, ele é especial. Feio pra completar, né? Pra completar, exatamente. Faltava estar ali agora. Então a gente foi em Vila Velha, né? Faltando um mês pra cirurgia, mas foi pra Vila Velha. Pegou o Frederico e voltou um pouquinho mais lento do que foi. Conhecendo alguns lugares, curtindo alguns lugares. Ele já tava com três meses, né? Se a gente fosse esperar a minha cirurgia ainda, a gente ia pegar ele muito grande. A gente ia esperar muito tempo. Já ia pegar ele com um ano ou mais. Então a gente fez esse processo, buscou o Frederico e hoje a Adri consegue enxergar, né? Graças a Deus. Hoje a gente consegue ter uma vida mais saudável graças à visão da Adri, né? Porque isso é uma... Hoje muitas vezes as pessoas, igual trilha que ela faz e ela fica maravilhada quando ela chega em algum lugar e vê alguma coisa. Quando ela vê um pássaro voando, ela olha e fala, que lindo! A pessoa deve olhar e falar assim, como assim que lindo? É um pássaro, mas pra ela é lindo, porque ela não enxergava. Então tudo, muitas coisas que ela vê hoje, é novidade. Então... Nos próprios vídeos, né, meu amor? Quando eu vejo eu tô falando, ai que lindo! Nossa, que lindo! É, e o que lindo dela... Mas é porque eu tô achando lindo mesmo! É um lindo de novidade, né? É um lindo de ver uma coisa boa, uma flor, por exemplo, uma árvore de repente. Ela fala uma vez, não sei que árvore que ela viu, ela fala, olha que árvore linda! Realmente era linda, mas tem muito mais árvores, muito mais bonitas que aquela. Mas aquela era a primeira vez que ela estava vendo. Então, é porque hoje eu consigo enxergar as folhas, não é só um todo, assim. Eu consigo ver os galhos, as folhas, as flores, então pra mim... Então acho que é isso, né, Dri? Nossa história se resume, resumindo, pra quem não nos conhecia, pra quem não nos acompanhava no outro canal, e pra quem também não sabia de onde surgiu essa relação, o que a gente faz, o que que a gente... Por que que a gente fala, às vezes, que agora a Dri tá enxergando, né? É por isso. Porque ela realmente não enxergava. E hoje, graças a essa cirurgia das duas vistas, ela consegue ter uma vida mais saudável, principalmente por esse estilo de vida que a gente tem, que a gente muda constantemente de locais e muda constantemente de paisagens, de pessoas, né? Então, pra ela, hoje, ela... Até no próprio caminho, né, meu amor, que a gente faz, assim, as montanhas, as... Tudo. É, teve uma situação, rapidinho eu vou contar pra vocês, a gente tava em... Não lembro onde a gente tava, tava filmando, tinha uns lagosinhas, umas piscininhas com peixinhos, que o Marte foi, voltou e deixou aquela piscininha com os peixinhos. E eu falando, eu tentando salvar os peixinhos, né, e falando pra ela, filma aqui. Ela tava filmando meio metro pra frente, porque ela não enxergava. Na hora que eu vi, ela não tinha filmado nada. Porque os peixinhos estavam aqui, ela tava filmando pra lá, pra ela... É o que ela conseguia, né? Mas hoje, graças a Deus, ela tá vendo tudo. Tá vendo até o que não deve, viu, pessoal? É. Então, galera, essa é a nossa história, esse é um pouquinho de nós, né, pra quem está chegando, eu vou deixar esse vídeo como entrada do canal, até pras pessoas que chegarem depois, conhecerem um pouquinho da nossa história, tá bom? Frederico, nos vídeos que vem a seguir, nos vídeos anteriores, você vai conhecer o Frederico e vai comprovar que ele é um cachorrinho especial, assim como nós somos. E vocês também, com certeza, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se Deus quiser. E desculpem pelo vídeo longo. Vinte e tantos minutos. Valeu, galera. Valeu. Quer que eu tire pra você? Não, meu amor, obrigado. Deixe o olho fechado, tá? Não põe a mão, tá? Você põe a mão, não fica aqui. Lógico que não. Como que tá aí? Normal, nem parece fechada. Não, tá, tá. Dá um... Vai ter que lavar a mão. Deixa que eu segura. Aí embaixo dessa gaveta tem um saco de algodão. Na gavetinha? É. Ai, tô enxergando. Oi? Tô enxergando. Tá bom, mano? Fecha o olho por enquanto. Tenha calma. Tá. Tá bom, gente. Onde tá o algodão? Não, é que na gaveta. É, vamos lá. Vamos lá, agora, hein? Eu falei que ia dar certo? Eu falei que ia dar certo. Tá me vendo? Tu? Ai, ai. Tava com medo de ser, a gente tá vendo. Oi? Tava com medo de enxergar de tirar e não tá enxergando. Tá me enxergando melhor que antes? Eu acho que tô. Nossa, meu amor. Que foi? Que foi? Eu tô enxergando tudo, tudo, tudo. Tudo? Eu acho que vai ficar melhor, mas... Tá tudo bem laranja, tudo bem azul, tudo bem branco. Tá tudo enxergando os detalhes. Eu quase tô enxergando a eu aqui dentro da filmadora. Você consegue ver eu dentro da filmadora? Consigo. Sério? Aham, mas não. Tá bem nítido ainda, mas... Mas é normal. Tá tudo muito claro, tá tudo colorido, tá tudo... Eu consigo enxergar os quadradinhos daqui do... Esse quadradinho aqui? Aham. Você não enxergava antes? Não, não. O médico falou que nos primeiros dias eu não vou enxergar muito. O médico falou que nos primeiros dias você não vai enxergar muito. Você já tá bom, né? Aham. Cuidado, não passa nada dentro. Não, André. Tá. É melhor não limpar, André. Deixa assim. Achei que enxergou. Não limpa. Não passa nada no olho. Tô enxergando. Aham. Ai, com o sabor, meu amor, quando eu estiver enxergando os dois olhos. Pô. Você vai continuar me enxergando com os olhos do coração? Pô, meu amor, agora ainda mais. Eu não consegui enxergar você sorrindo. Eu não consegui enxergar seu olho dentro do óculos. Agora eu tô enxergando. Sério? Que da hora. E a minha visão ainda vai aumentar, né? Eu tô enxergando a luz, que eu só enxergava um monte de luz, assim. Eu tô enxergando uma luz só. Que bom. Eu tô enxergando os negocinhos ali do banheiro, ó. Você vai enxergar eu, vai enxergar o Frederico agora. Sabia que o Frederico é lindo? Deixa eu ver, deixa eu ver. Frederico, vem aqui pra mamãe ver você, vem. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui pra mamãe olhar pra você. Eu tô enxergando os detalhes mais do banquinho. Vem aqui, deixa mamãe. Só que você não pode chegar muito perto da mamãe. Não, eu tô vendo. Tem que ser de longe. Tem que ser daqui. De longe. Eu tô vendo. A mamãe tá vendo você. A mamãe tá te vendo. Tem que ser de longe agora. Ai, que coisa boa. Ai, eu não tô enxergando, meu amor. Até a cor azul aqui mudou. Nossa, aqui, ó, fechei esse olho aqui. Não vou forçar muito, tá? Isso. É, óculos escuros. Acho que é bom porque hoje tá muito sol. Então, galera, é isso daí. Tá bem coloridinho ali na tela. Não tô definindo bem, assim, né? Mas tá tudo muito colorido. É a... Muitas vezes eu posso falar que eu imagino o que ela tá sentindo, né? Eu tô enxergando. Mas não dá pra imaginar o que ela tá sentindo, né? Só quem sente... É que sabe o que é isso. O que é essa sensação de enxergar, igual ela falou. Eu tô enxergando. A princípio, ela teve... Pelo que eu entendi, ela teve uma sensação que... Ela tirou o curativo e ela ainda enxergava, né? Ela tava com muito medo de perder a visão, né? Na cirurgia. Com o curativo, o que eu via no curativo era os... Tuma escuridão e os pontinhos, cheio de pontinhos. Sabe quando estouram o... Aquelas bombinhas que dão aquele monte de luzinha, assim? É mais ou menos aquilo, bem pequenininho, assim. Dentro. E depois ela percebeu que ela tava enxergando mesmo. Eu vi a frestinha aqui no... Ela fez a cirurgia ontem à noite. É 19 horas, né? Agora são 8 horas da manhã. Então, a vista dela vai voltar aos poucos ainda, pelo que o médico falou, né? É, mas 15 dias vai enxergar bem melhor. É, tem 15 dias de processo aí pra ir melhorando aos poucos, né? Mas, enfim... Não dá pra descrever. Não dá pra gente falar que a gente imagina o que é isso, que não dá. É só quem passa por isso pra sentir. Sim. Né, Dri? Tá feliz? Tô. Tá aliviada? Aham. Agora eu vou ter que usar essa coisinha aqui. Olha pra mim. E aí? Tô bonitinho, tô feinha. Você é lindo, meu amor. Tô bonitinho. Tô bonitinho. Amém.